E agora o Keto, diante do Chandra, fala, é agora, agora que eu já esperei 15 dias, que a vingança já está cozinhada, a ponto de ser servida, com o Chandra, em plena lua cheia, é hoje o grande dia da vingança. Novamente, um tema bem importante em relação ao Keto. Muitas vezes, ele espera mais tempo para ter uma vingança ainda mais cruel. Então, quando o Chandra estava lá, com toda a sua reluzência, com todo o seu trabalho, com todo o seu brilho, ele dá aquela gargalhada do início da sessão e aquilo ressoa como um trovão, como uma coisa amedrontadora, os ouvidos do Chandra. E aí o Chandra começa, o Chandra é diferente do Surya, né? Já começa a ficar com aquela ansiedade e tal. E ele já começa a olhar ao redor, tentando descobrir o que que acontece. Aí o Chandra, quem é você? Aí o Keto, você não me reconhece? Você não sabe quem eu sou? Como assim? E aí o Keto fala, quando eu estava ali como um deva, você me achou, mas como agora você não sabe quem eu sou? Ele, Keto! Keto! Aí o Keto vai lá, eu não sei se o tubarão é exatamente Keto, mas que seja. Não sei. Os dois têm características tanto de hierárquia. Mas que seja, ele vai ir na hora de dar aquela bocada, ele fala, você pode até me esquecer, mas eu nunca vou esquecer você. E eu vou garantir que você vai sofrer todas as noites. Nunca você terá paz. E ali ele engole Chandra que nem irá engolir o Suri. E Chandra fica ali naquele, naquela situação repulsiva, naquela situação nojenta, naquela situação horrorosamente pútrida. Qualquer coisa desse gênero que você quiser botar. E ele passa a noite inteira no inferno do Keto. Quando vem o dia, Keto, muito satisfeito, manda o Chandra para fora e fala, ai que Deus é isso. Ai que maravilha. E aí o Chandra lá sai todo acabado com toda aquela arde, a realeza dele manchado na sarjeta. Nesse meio do caminho, Indra olha para a esposa dele e fala, para a esposa dele, Sati, dele e fala, tem algo errado no reino da Dinamarca. Tem algo de pobre no reino da Dinamarca. E ele olha e fala, Chandra era para estar ali. Cadê Chandra? E aí ele começa a pensar imediatamente, através do processo de consciência de Indra, de se espalhar por todos os cantos do universo. Ele vê o que está acontecendo com o Chandra e ele fala, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não vai dar certo. As plantas vão morrer. As plantas morrendo, os animais vão morrer. Tudo que é vivo vai morrer. Tudo que é vivo depende de Chandra para nutrir. Sem Chandra tudo morre. Isso não é bom. Isso não é bom. O que vamos fazer? E aí ele fica pensando dois segundos, até que ele fala, muito bem, já passamos dois segundos, já devemos ir para Brahma, para pedir ajuda, para restaurar o devido funcionamento do universo. Porque sem Chandra a vida não sobrevive. Da mesma forma que sem Surya a vida não sobrevive. E ali chegando, tem uma reunião secreta. O dia passa, e Keto volta feliz da vida para casa. Pronto para trocar de roupa, para ir atormentar o Surya. E aí nesse momento, chegando em casa, Zayana está com aquele sorrisão do gato da Alice, de um lado para o outro, balançando o rabo e tal. E falando agora, sim, Chandra vai saber o que é o inferno. Chandra vai saber quem é o grande Keto. Mesmo que meu irmão esteja vendido, eu não. eu continuarei aqui. Atormentando e atormentando. Enquanto isso, Chandra volta para casa, e as Nakshara vai lá. A Shwini está lá, Suami, Suami, o que que você está, o que que aconteceu contigo e tal. Barani chega junto e fala, oh, quanta dor. Crítica chega e fala, meu Deus, vamos precisar fazer algo aqui. A situação está crítica. E aí, enquanto elas estão ali batendo cabeça, chega, Narayana, Narayana. Precisava de uma castanhola. Não vai uma castanhola, mas vai um sininho. Narayana, chega. E ali está, Olha como eu estou horroroso. Olha como toda a minha beleza se perdeu. Olha como eu estou fedido. Olha como o meu ser capinha está triste, 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 fedido. Nojento e tal. Aí, Narayana, Narayana. Narayana fala, veja bem, Chandra. Eu sei que você está aqui, já querendo jogar a toalha. Já está dizendo que não vai mais sair. Já está dizendo para as suas esposas, para as nakshatas, que você prefere ficar aqui. Ficar seguro aqui, mesmo que você tenha que abandonar os seus deveres. Isso que é uma característica importante do Chandra. Se ele está com medo, ou se ele não está agradado, ele não faz o que tem que fazer, e ele fala, não vou fazer. Mas Narayana fala, veja bem, meu filho, aqui você é um grau, você tem que fazer o que é para você fazer, independente do que você quer ou não. e o Chandra, mas eu não quero mais isso. Você fala isso, porque não foi você que eu quero comer. E aí, cheio de bocão, o Narayana olha para o Chandra e fala, Chandra, eu estou aqui porque eu conversei, que na verdade eu conversei, o Brahma, o Vishnu e o Chandra me mandaram aqui porque ele sabia que você ia abrir o beco e você não ia querer sair, etc. e tal, e eles já sabiam disso e falaram, vai lá e fala para o Chandra para ele ficar tranquilo, que a gente vai garantir as costas dele. Aí o Chandra olhando assim, vai mesmo, Narayana, vai mesmo, não quero sair, não quero sair. E aí o Narayana fala, calma, Chandra, cresce, Chandra, toma rumo, Chandra, vai lá fazer o que você tem que fazer. E aí, enquanto isso, o Keto estava lá, vitorioso, eu consegui o que nem o Rahu conseguiu, etc. E aí, no dia seguinte, ele volta, animadé para Narayana ou Chandra de novo. Só que no meio disso, quando Keto estava escutando as popôs udas, o baile todo, na hora que ele estava no aparece o creó na frente dele, do Brahma do Vishnu Shiva. e o Brahma do Vishnu Shiva vai falar, Keto, temos que ter um papo, vai rolar uma DR. Aí o Keto olha para aquilo, desconfiado, já sabe o que que eles fizeram com o Rahu, o Keto é esperto, o Rahu, ele é esperto, mas o Keto, ele ainda tem, assim, o olhar mais por detrás dos panos. aí ele fala assim, o que que vocês querem? Eu jurei atormentar, eu te androçura para o resto da eternidade. O que que vocês querem? Aí eles olham para o Keto, então é Keto. A gente sabe que você jurou isso. E a gente sabe que quando você jura algo, jura, jura, você não desiste. Ah, que bom que alguém tem alguma clareza de alguma coisa aqui. Mas, a gente considera você um astro, um, não é um grau, tá, não é um grau, a gente considera você uma das pessoas mais inteligentes da face da Terra. Aí o Keto já fica todo, vai doido, e tal. E a gente sabe que você jurou assombrar o Suri e o Tchandra para o resto da eternidade. Aí ele falou, exatamente, finalmente alguém está falando uma coisa decente. E aí ele fala, uma questão é que você não falou quantas vezes você ia fazer isso. Não falou quanto tempo você ia fazer isso. Só falou que você ia fazer isso. Aí ele olha e fala, esses caras, eles estão querendo me comprar. Mas eu vou escutar, o que você tem aí a dizer? Aí, eles falam para o Keto o seguinte, vamos ver o que acontece em cena dos próximos capítulos. Realmente, namastê. tchau, 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 Obrigado.